Vocês querem ver uma máquina nova? Como se tivesse saído da fábrica hoje. Está aqui. Olhem esta máquina. É uma Hamilton Noiseless. 1973 esta máquina. Olha só. A máquina está bem pescada. Olha. Até aqui na carretera. A máquina feita nos Estados Unidos. Estou vendo? Estou vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.